Música Hora de New Woman e New Woman sempre começa com aquele presente especial Sempre tem que ter uma novidade, não é, Caroline? Qual é o presente da semana? Bom, primeiro é um prazer poder mais uma vez estar entrando na sua casa E essa semana nós preparamos pra vocês uma promoção maravilhosa Essas calças que vestem muito bem, como essa da confraria, por exemplo Calças de marca, calças de classe, que vestem super bem E de duzentos e pouco, que eu tenho de vários preços, elas estão por R$ 99,90 Não tô pra perder, né? Preço à vista, com desconto, tu tá bem vestida Tem toda a operação? Tenho, eu não tenho talvez necessariamente na mesma peça, mas eu tenho várias, principalmente tamanho maior R$ 48,00, R$ 50,00, pode vir que você vai encontrar uma bela calça R$ 99,00 Uma calça de loja de departamento É verdade, não me conta mesmo, né, Caroline? E são calças lindas, olha essa que tem os detalhes em cinto Eu tenho certeza que você vai encontrar aquele agrade E por esse preço, então, né, Caroline? O curso já graduou, né? Tem que vir conferir Qualidade, com preço bom Na New Woman É isso aí, o que vamos mostrar hoje? Bom, vamos mostrar os nossos casacos que estão fazendo um grande sucesso Embora essa temperatura esteja variando um pouco Novamente, pra semana que vem, tem uma previsão de friozinho pela manhã Então não perca essa oportunidade de ter um casaco bom Um casaco de qualidade Por um preço mínimo, você pode parcelar em 10 vezes sem juros nenhum Pense nisso como um investimento Tire aquele casaco antigo, né, Caroline? Que tá no roupeiro, se disfarça Faça uma pessoa feliz E venha aqui na New Woman E se presenteie Eu tenho certeza que você vai ganhar E o que é bacana, gente É que nessas 10 vezes a gente pode comprar muito mais Porque não sente, né, Caroline? Fica um preço acessível Vamos lá, então? Vamos ao desfile? Eu vou te mostrar, então Já volto Eu vou te mostrar, então 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 Música Arrasou como sempre, não é? As caixas são belíssimas Vamos deixar aqui bem claro, gente, que fala em Niúma Niúma é sempre sinônimo de beleza, de qualidade principalmente Afinal, ninguém fica tanto tempo no mercado, não é? Se não tiver, qualidade, né? E um dos motivos que a Niúma também é conhecida Além de ser uma loja multimarcas e de vestir a mulher para qualquer ocasião São os casacos maravilhosos Porque aqui a gente encontra casacos lindos Bárbaros, não é? Com super caimento, uma modelagem bárbara Variedade de modelos, exatamente, cores Variedade de modelos e cores, não é? Não existe em outro lugar E ainda a gente pode parecer uma ilha azeda E tem outras peças também, meu mix é enorme Veste a mulher toda hora Calça, saia Tenho certeza que você vai encontrar a sua peça É isso aí Vem direto aqui para Niúma na 24 de outubro Em frente à igreja Nossa Senhora Auxiliadora 1664, super fácil de estacionar Parquímetro, super seguro para chegar, estacionar E uma loja esperando para você com todo o conforto E tem equipe especializada, né? Pronta para se atender Isso a gente até não fala porque é tão óbvio Porque a gente sabe que chega aqui, tem uma equipe bárbara para atender É verdade É isso aí, até semana que vem? Sim, sem dúvida Não esqueçam, ó gente As calças De quase 300 reais por 99 Vem aproveitar esse super presente Que a Niúma está dando para você Eu estou te aguardando